Como nessa ação que foi gravada com exclusividade por nossas câmeras. Hoje sairemos para diversas cidades do Distrito Federal e proporcionaremos à população do Distrito Federal uma maior sensação de segurança. Já é madrugada no Distrito Federal, a polícia sai à caça de ladrões de carros que agem na região. Durante o patrulhamento, um carro suspeito foge em alta velocidade. O motorista não atende os comandos para parar. Eles vão correr, hein? Se livra que eles vão correr, Vistori. Entrando por Paranoá. 4x6. 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 Avenida. 5x6. 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 6x6. 5x6. 5x6. 3x6. 5x6. 6x6. 7x6. 5x6. 5x6. 6x7. 7x6. 9x5. O condutor abandona o carro. Dois passageiros fogem correndo pra dentro de um conjunto habitacional. Os outros dois comparsas acabam detidos. Os policiais partem atrás dos fujões. O terceiro ocupante do carro também é preso. 17. E por que vocês não pararam na hora que a gente falou pra vocês pararem? Eu mandei parar, mas o outro tava com ele na frente, mandou dar a funda. Volta, 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 volta! Para, porra! Tu tava sentado aonde? Eu tava sentado nos fundos, lá atrás. E tu deitou lá? Eu deitei no funcionário que mandou, não corri, não. Tu não tem passagem nenhuma? Não tem passagem nenhuma. E qual que é a máquina que vocês estavam? Hã? Era uma preta. Agora não sei se era 9mm ou era uma pistola. E ganhou esse carro aonde? Tu sabe, mas eles falaram onde é que ganhou. Eu não sei, eu não sei. Eu veio curtir, o menino tava dirigindo lá, chamando nós. Vocês ganharam esse carro aonde? Ganharam lugar nenhum. Eu não ganhei esse carro, não. Ué, e como é que eles te acharam no caminho então? Não, nós tavam nós quatro juntos. Nós veio curtir aqui no Paranuar. E o carro ganhou aonde? O carro é roubado. E a máquina? E a máquina? Não sei não. A máquina tava lá. Tu tava dentro do carro e não sabe de nada? Eu não sei que tava dentro do carro, mas não sabia que era roubado não. Ele chamou nós pra curtir. Quem foi que te chamou? O rapaz tava morto. Como é que é o nome dele? Acho que é ***. Tu conhece ele da onde? Conhece ele lá do Taguatinga lá. Tu mora aonde? Eu moro na Samambaia. Fala teu endereço certo, bicho. Eu moro lá mesmo, é. Tu mora com quem lá? A gente mora com meu pai, só que eu casei e tô morando com a minha mulher lá. Ah, no Recanto. Aonde que é no Recanto? Lá na 103. 103 o quê? E vem fazer o quê aqui no Pará no Ar? Curti, só curti só. Curti o quê aqui no Pará no Ar? Um frevo aqui, que o rapaz aí que falou pra mim. E o dinheiro? Tem quanto de dinheiro aí pra você curtir? Ué, o meu dinheiro ficou aí, eu não sei não. Oxi, e tu veio pra cá com quanto? Tava com 70 reais. 70 reais pra curtir? Aham. E tu correu por quê? Se tu sabia que o carro era roubado. Olha, Nilson. Tão mudando o Pará no Ar, vai pra vida. Empurra aí, tu tem que desistir o hipo. Vai com a traseira dele, velho. Na hora que ele acelerou, ele falou, não vou parar o carro, não. Não mandou esse PRV, ele mandou parar lá e falou, não vou parar o carro, não. Falei parar e foi. Tu tem passagem de quê, moleque? Na real? Tu tem passagem de quê? Tem passagem, não. Vou fazer 18 anos agora, não tem passagem. Tu, olha pra mim, olha pra mim aqui. Tu tem quantos anos? Tão 17, fazia isso. Tu tem 17 anos desse tamanho? Mentira, fala a verdade. Vai. Isso aí, mano. Tu tem 17 anos? Menor, cara. Não, tu não é menor não, pô. Fala a verdade, pô. Qual é a data de nascimento? 24 de agosto de 2000. Dormiu? E esse carro eles falaram pra você que meteram aonde? Não falou nada não, senhor. Na hora que nós estávamos vindo, que o PRV parou um carro, parou o ****. Aí o rapaz falou pra parar. Só botou a lanterninha, ele acelerou o carro aí. Quase matou o polícia, hein? Tu não falou nada na hora que falou, não? Eu tava no banco de trás. E tu não falou nada pros caras? Fala aí pra ele parar. Ele falou que não ia parar. E quando ele quase matou o polícia lá, o que tu falou? Não ia parar. Se o polícia não pula, o que que ia acontecer com ele? Eu sei, senhor. Se o polícia não afasta lá, o que que ia acontecer? Eu acho que ele tinha passado por cima. Tinha passado por cima do polícia, né? Se o polícia não é rápido lá, ia afasta, né, moleque? Agora fala pra mim que situação é essa, hein? Ia matar o polícia de graça por causa de um carro roubado. Você acha certa uma coisa dessa, moleque? Sim, senhor. Igual eu falei ali. Vítima. Tava na 414 e ele chegou com uma pistola, ele e uma mulher, me abordaram. Passa a chave de desgraça, ainda choquei a chave debaixo do banco. Aí eu saí gritando e chamando a polícia, polícia, polícia. Eu quero agradecer toda a polícia militar que recuperou meu carro em tempo récord. Eu agradeço de coração toda a corporação que continua fazendo esse bom trabalho que vocês fazem. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Vocês é genial! Fomos avisados pelo prefixo do Gtop 40 Alfa sobre um veículo, um VW Gol G4 Prata, que tinha sido roubado na região de Samambaia hoje. E possivelmente estava envolvido aí num assalto a uma grande loja de eletrodomésticos. O Gtop 40 Alfa informou pra gente que esse veículo tinha sido avistado passando pela terceira ponte. Aí os prefixos logo deslocaram lá pra localidade e juntamente com o BPRV avistamos o veículo lá na altura da barragem. Foi feito o acompanhamento. O acompanhamento se deu aí até o Paranuá Parque, onde nós conseguimos fazer a abordagem. Nesse momento, dois elementos fugiram, dois permaneceram no carro. Logramos êxito em capturar um deles, que haviam fugido e o motorista conseguiu se evadir. Então, capturamos três elementos ao total. Eles estavam portando um simulacro de arma de fogo e nesse local foi confirmado que era o veículo que tinha sido roubado mesmo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti